Mariana conta um, Mariana conta um, é um, é um, é Ana, viva Mariana, viva Mariana, Mariana conta dois, Mariana conta dois, é um, é dois, é Ana, viva Mariana, viva Mariana, Mariana conta três, Mariana conta três, é um, é dois, é três, é Ana, viva Mariana, Viva Mariana Mariana conta 4 Mariana conta 4 É 1, é 2, é 3, é 4 É Ana Viva Mariana Mariana conta 5 Mariana conta 5 É 1, é 2, é 3, é 4, é 5 É Ana Viva Mariana Viva Mariana Olá, meus amores Tudo bem com vocês de casa? Que dia é hoje? Terça-feira Hoje é terça-feira Dia de alegria Vamos bater palma Viva, viva o dia Terça-feira é nossa aula de quê? Matemática Isso mesmo, vocês lembram, não é? Hoje nós vamos estudar O atitude Pesado e leve Eu vou mostrar alguns objetos Você aí de casa vai me dizer Se é pesado ou se é leve Eu tenho um balão Esse balão é pesado ou é leve? Pesado? Não, leve Parabéns quem acertou E eu tenho esse cachorro aqui Será que ele é pesado ou ele é leve? Leve? Não, quem falou leve não acertou Ele é o quê? Pesado Isso mesmo E se eu pegar este balão Com este carrinho Qual é o pesado? O carrinho Isso mesmo E qual é o leve? O balão Parabéns Agora você aí de casa Vai me dizer Quantos balões Eu vou mostrar para você Vamos contar comigo Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Que legal Cinco Então está aqui O numeral Cinco Agora vamos fazer uma brincadeira Quero que vocês vêm aqui comigo Eu vou estourar o balão Dentro desses balões Tem numeral Quando eu estourar Eu vou mostrar aí de casa para você E você vai me dizer Que numeral está dentro do balão Vamos lá Hum Cortando o cantinho Um Dois Três Vamos lá Ih Vamos ver qual é o numeral Numeral Que numeral é esse? Você está vendo aí de casa? Estou vendo? Que numeral é esse? Numeral Dois Parabéns Vou pegar outro balão Vamos contar De novo Um Dois Três Vamos lá Tia Ih Esse balão aqui Muito show Vamos lá O numeral Vamos ver quem é que vai acertar Quem é que vai ganhar? Dez Que numeral é esse? Cinco Parabéns Vamos pegar outro balão Vamos contar com a tia É um É dois É três E Vamos lá Ih Vamos ver qual é o numeral Só se você vai acertar Que numeral é esse? Quatro Ih Vou pegar outro balão Vamos lá Vamos lá É um É dois É três E já Tia Que balutinha Vamos ver qual é o numeral Vamos ver quem é que vai acertar Que numeral é esse? Três Agora o último balão Vamos lá Vamos contar Um Dois Três E Já Vamos ver qual é o numeral Numeral Um Parabéns Quem gostou da brincadeira? Eu Agora você vai pegar a língua de matemática E abrir na página 11 Livro de matemática Você vai abrir na página 11 No Maracanã Há um museu de futebol Que fica nas dependências do estádio Do estádio Observe alguns objetos Que podemos encontrar lá Numere Do mais leve Para o mais pesado Você vai observar Qual é o objeto Mais leve daqui Tem a chuteira Tem a camisa Tem a fotografia Tem o troféu grande Tem a bola E tem o jornal Qual é o mais leve? É a fotografia Então no quadrinho da fotografia Você vai colocar o numeral Um Depois Em ordem Vai ser o que? O jornal Também Ele é leve Vai colocar o numeral 12 Depois Você vai observar Qual é O outro A outra figura mais leve É isso mesmo A camiseta Você vai colocar O numeral 3 Aí depois Você vai observar Novamente Ai tia A bola é mais leve Que é o troféu Então eu vou colocar O numeral 4 E por último Que o troféu É o mais pesado Vai colocar O numeral 6 Isso mesmo E essa é a nossa aula de matemática Um beijo Um abraço Tchau 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 Tchau